Mãe, frau de animais, era uma apresentação da sexualidade para a mulher, das coisas específicas para a mulher e ela também com o son e ela vai transformar tudo isso. Ela vai fazer com que nós vamos se perguntar o que está acontecendo verdadeiro. Se nós podemos acreditar a imagem ou o som, como nós vamos articular o que está acontecendo com este objeto audiovisual que ela está oferecendo. Parece muito simples meter muitas camadas de sentido que vão surgir só porque ela vai mudar o som da imagem, vai separar o som da imagem. Ao mesmo tempo, ela vai fazer um comentário extraordinariamente poderoso sobre os gêmeos e a maneira como os gêmeos podem se encontrar na representação sexual. A partir do som ou da imagem. Mais uma vez, ela vai tentar colocar as questões dos gêmeos através de uma representação da mulher e colocando, mostrando a mulher assim, ela vai questionar a posição do homem como a posição da mulher. A história da mulher através do que muitas vezes é contada pela representação do homem. Como assim, a mulher não podia ter acesso à sua representação. Quando ela mostra a história, ela vai fazer uma obra específica feminista. Ela vai conseguir assim acompanhar o olhar do homem e mudar ele de seu lugar tradicional. No segundo filme, ela vai trabalhar só para coisas que são mais, vamos dizer, assim, não poder dizer que é mais antigo, porque são menos representados. A violência que você pode fazer, as calificações até o século dos anos 90, não era uma coisa que se via, não era uma coisa que se via, não era uma coisa que se pode ver no cinema, muitas vezes na representação. Não era uma coisa que se via, não era uma coisa que se via, não era uma coisa que se via. Mais que a sexualidade, a representação da violência que você faz, era uma coisa que não se via. Não era uma coisa que se via, 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 não era uma coisa que se via. E, como nós podemos ver, é dificilmente suportável. Porque aqui nós não podemos não pensar a experiência similar ou projetar a experiência sobre o nosso corpo. Então, mais uma vez, estamos, não estamos na posição do espectador do cinema clássico, com a identificação, mas nós não podemos escapar, fugir da representação que está colocando nós com a nossa experiência, com a nossa história. e a nossa história vai ter repercussão com a história mais larga. Por quê? Porque lá atrás desta fotografia tem duas crianças. E que você, ao mínimo, como europeu, não pode não pensar, será que é uma fotografia que mostra a criança que fora um tempo de concentração? O que é isso? Isso tem todas mais camadas de coisas que vem. E, ao mesmo tempo, podemos colocar as mãos e, será que ele tem um limpiador? O que é a significação desse poder em relação com o centro? E aqui você, ah, não tem? Não tem de vista. Não tem de vista. Não tem de vista. Não tem de vista. Não tem todos os históricos que vem que vão trabalhar o sentido, a produção do sentido. E o som também, que é uma nuca repetitiva, é de uma... como se chama a questão? Não um boco, pode me dar um boco. É esta coisa que é medida na... Bela filha... Métro... 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 Métro...